Neste vídeo vocês vão ver o real estado de abandono que se encontram os carros do cantor Agnaldo Timóteo. Olá amigos do canal PL, o canal para quem tem fraco por nostalgia forte. Se não é inscrito, se inscreva e vem para cá conosco curtir todos os vídeos que nós temos aqui na sessão nostalgia. Meus amigos, o cantor Agnaldo Timóteo nasceu em 16 de outubro de 1936 e faleceu no dia 3 de abril de 2021 em decoência de complicações causadas pelo Covid. Autor de grandes sucessos musicais, Agnaldo também coleciona clássicas participações em programas de televisão. Todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay e como o Timóteo também é, como ela também é. Não sou não. Ah não? Não sou não. Então eu falei. Não sou não. Eu sou um homem total e absoluto a limite liberado. Meu Deus, então eu falei. Cuido da menaça. Desculpa então. Completamente equivocado. Eu não exponho meus romances, eu não exponho meus romances, eu não exponho minhas relações, são privadas e respeitosas. Então, então desculpa. Não, completamente equivocado. Como esse do ano de 1990, no quadro Sonho Maluco, do antigo programa Viva a Noite, onde ele realizava, o quadro buscava realizar sonhos inusitados de fãs. No caso desse aí, Agnaldo participa de um pulo radical a bordo de um Dodge Dart. Na época, vale lembrar que esses carros da linha Dodge não valiam nada basicamente. Vamos lá, vamos que vamos ver o que vai acontecer nisso tudo. Tchau, Timóteo, até breve, daqui a pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Acho que vai cair errado. Olha só. Foi ele. Ai, meu Deus. E Agnaldo está lá dentro? Vamos lá dentro, pelo amor de Deus. Espera aí. Vem cá, Margarete. Quero ver o Agnaldo. Socorro. Está tudo bem? Como é que ele está? Espera aí, Agnaldo Timóteo, como é que ele está? Acho que houve um probleminha aqui, gente. Gente, machucou o nariz. Espera aí, gente. Dá um tempinho que o Agnaldo se machucou o nariz. Espera aí. Olha lá, o Agnaldo está se sentando agora. Espera aí. Espera aí. O Agnaldo está bem. Deixa ele estar falando aqui, gente. Espera aí. Agnaldo sempre gostou de automóveis, como ele mesmo diz, nesse trechinho aqui. Já tive todo tipo de carro importado que se possa imaginar. Mas o meu primeiro carro foi um Carmanguia. Eu fiz sucesso, comprei o Carmanguia e aí fui me vingar. Eu entrei na rua Tonoreiros, depois à esquerda, na Barão de Ipanema, queimando o pneu. Porque quando eu era motorista da Anja Mariana, me chamava a atenção. Do Carmanguia até hoje, eu não sei sinceramente quantos automóveis importados eu tive. Mas são muitos. E evidentemente que o melhor de todos foi o Lexus. Um carro simplesmente fantástico. Mas nesse momento eu estou curtindo as caminhonetes e estou tentando dar um trato numa Mercedes 82, conversível, que está lá em Belo Horizonte, aguardando que eles terminem para que ela se torne novamente uma relíquia. Vamos lá. O Lexus que Aguinaldo se refere nesse depoimento é um Lexus ES300, ano 1998. Uma outra curiosidade é que Aguinaldo, embora morasse no Rio de Janeiro, tinha o costume de emplacar seus carros na cidade de Timóteo, no interior de Minas Gerais, por motivos óbvios aí, né? No caso do Lexus, com placas GMX 1936, que é o ano de nascimento do cantor. Aguinaldo disse em entrevista também que ele viu um modelo desse da Lexus de cor dourada em Miami e gostou muito do carro. Aí então ele decidiu importar um e importou esse azul que ele posa aí nessas imagens. Esse carro ficou com o cantor até o fim, até o falecimento dele. Como ele mesmo já disse, era um dos carros preferidos, se não o carro preferido dele. E infelizmente hoje se encontra em estado de abandono junto à casa que também está abandonada. No ano de 2019, quando o cantor teve problemas de saúde e chegou a ficar internado, os carros chegaram a ser removidos da casa do cantor. Na época o Lexus e um Peugeot 406, ano 1998, também da mesma cor e também azul. A cor azul era uma preferência dele. Esses dois carros depois foram devolvidos na mansão, depois do falecimento do cantor em 2021. Pelo que pude apurar, atualmente esses carros ainda estão na mansão. Todo o patrimônio do cantor está passando por um processo judicial e está tudo enrolado na justiça, para dizer o português claro. Os carros que estão abandonados, abandonados é o modo de dizer, estão lá parados junto com a casa. É justamente esse Lexus ES300, ano 98, e também o Peugeot 406, também ano 98. Até me surpreendi que esse Peugeot nem parece que é um carro ano 98, parece até um carro mais novo. 2002, 2003 eu pensei, mas não, é ano 98 também, e ambos estão lá junto, né? Essas imagens que vocês estão vendo são do Google Maps de 2022. Como o Timóteo mesmo diz, ele teve vários veículos e nem ele mesmo lembrava. Mas ele teve, pelo que apurei em reportagens antigas, também um Citroën C5, e também esse registro de novembro de 1995, onde ele aparece em seu Mazda com teto solar. A Mercedes, que ele menciona lá no começo, é uma Mercedes 280 SL conversível, ano 1982. Com esse carro, Agnaldo, o Timóteo passou transtornos que muitos telespectadores do canal, provavelmente, infelizmente, já passaram. No ano de 2010, o Agnaldo resolveu dar uma reforma nesse carro, restaurar a Mercedes. De 2010 até 2014, o carro não foi concluído, e para piorar a situação, sumiu. A oficina em que Timóteo havia deixado o carro, em Belo Horizonte, trocou de dono. Teve uma troca de dono, troca de funcionários, e o carro desapareceu. Ele teve que recorrer a um programa da TV Record, se não me engano, o Balanço Geral, de lá, de Minas Gerais, pedindo ajuda para encontrar o carro. Onde está a minha Mercedes 1982 conversível 280 SL? Cadê meu carro, rapaziada? E deu certo, né? Através da reportagem, ele conseguiu localizar a Mercedes com um novo proprietário da oficina, que prometeu que entregaria o carro em perfeitas condições. Vou fazer o carro para ele, já estou ajeitando algumas pessoas, vou fazer ele para ele, outras coisas, tipo interior, alguma coisa assim. Quem não chora, não mama. Mas não foi isso que aconteceu. Se passaram sete anos e nada foi cumprido. O carro continuou abandonado e parcialmente desmontado. Até que um amigo da família, chamado Reynan, conseguiu pegar esse carro com a intenção de terminá-lo. E de fato ele terminou a funilaria e pintura, avaliadas ali em 30 mil reais. Custo que ele nem vai cobrar, segundo ele, fica de presente para a família. O problema, pessoal, é que nesse vai e vem de oficina para lá e para cá, muitas peças da Mercedes desapareceram. Como o para-choque dianteiro, vidros das portas, máquinas de vidro, também maçanetas, vários acabamentos desapareceram. Eu garanto que muita gente que já restaurou um carro antigo deve estar se identificando com essa situação. O problema agravante no caso do Timóteo é que esse carro em particular não é um carro muito comum de ser encontrado no Brasil. Logo, suas peças são raras e caras e o único meio de encontrá-las seria, em grande parte, via importação, o que é caro. E agora, com o cantor já falecido, dificulta ainda mais o processo. Pelo que vi, a Mercedes acredito que não tenha sido concluída até hoje. Um processo de reforma que começou lá em 2010. Mas o cantor já faleceu e até agora o carro não foi concluído. E também os herdeiros devem ali não entender muito de carro, sei lá o que se passa na cabeça desse pessoal. Mas seria interessante ver o carro terminado. Um processo que começou lá em 2010 e se arrasta 14 anos depois. Aguinaldo também foi político. Foi eleito duas vezes deputado federal pelo Rio de Janeiro e vereador nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi justamente numa declaração de bens das eleições de 2008 que consegui ver alguns bens do cantor na época, incluindo os veículos. Na lista declarada lá em 2008, nós podemos ver que tem alguns imóveis. E o primeiro veículo que aparece é justamente a Mercedes-Benz ano 1982, declarada na época num valor de R$ 8.951,00. Seguido pelo Lexus GS EWS 300, o avaliado no valor de R$ 50.000,00. Depois temos um veículo Kia Opins, que francamente eu acho que aqui nesse caso houve um erro de digitação, porque esse carro não existe. O veículo em questão nessa lista deve ser um Kia Opirus ano 2006, que é esse carro que vocês estão vendo, que se parece muito com um Bentley, né? Parece um Bentley da Shopee e é um carro bem elegante, ó. Kia Opirus, mas provavelmente já não estava mais com o cantor. Deve ter sido vendido antes de seu falecimento. Na lista também, nós vemos alguns apartamentos, uma conta corrente e, por último, um ônibus Scania Marco Polo ano 2005, avaliado em R$ 330.000,00. O Peugeot azulzinho lá, ano 98, provavelmente ele deve ter comprado depois disso daí, porque não consta na lista. Vale lembrar que 2008 foi há 16 anos atrás, né? Então, muita coisa deve ter acontecido. Esse Peugeot deve ter sido comprado depois. É uma pena, porque o carro Lexus, que é um dos carros que ele mais gostava, e o Peugeot estão lá com pneus murchos, em estado de abandono. É muito triste. E no caso do Lexus, creio eu, é um carro de manutenção complicada também. Espero que tudo se resolva e que os carros que pertenceram ao cantor Agnaldo Timóteo sigam para pessoas que gostem dos carros e que cuidem deles, né? Provavelmente está tudo sendo administrado ali no inventário, vai ser partilhado e, posteriormente, provavelmente vai ser vendido tudo isso daí. Inclusive o imóvel, os imóveis, né? Que pertencem ao cantor. Acredito que os carros devam ter o mesmo destino. E você, conhecia essas curiosidades do cantor Agnaldo Timóteo? Bem legal, né? Um grande cantor, um grande artista, que infelizmente nos deixou. Um grande abraço a todos e eu, é claro, aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.